E pra falarmos de moda, fica bonita em qualquer ocasião, é o sonho e o desejo de muitas mulheres. Pra isso, nós estamos aqui na Drap, eu tenho a honra de conversar nesse momento com a designer de moda, Sejana Vitorino, tudo bem, Sejana? Tudo bem, Cass, e você? Tô ótima, querendo dica de moda, hein? Eu sei que você separou algumas peças. Estamos com cheias de dicas de moda, então, pra você. Ai, que bacana. Vamos pro primeiro look? Olha, Kézia, no primeiro look que nós separamos, ele é um vestido de um ombro só, que tem um detalhe de laço do lado, muito delicado o detalhe, e ele segue a parte de cima toda em renda. Ficou bem delicado o estilo, renda é a tendência, e o tom dele já é um tom bem rosa seco. Ou seja, ele dá pra usar em ocasiões mais formais, em ocasiões mais casuais também, e fica muito elegante e fácil você compor com outras peças. E muito elegante mesmo a gente vê no corpo da modelo agora. O próximo look vem também com aquele charme, né? Muito lindo. É, Cass, uma cor bem verão, um tom royal, um tom azul bem forte, parecido um pouco pro lado do azul royal, do turquesa. Ele tem um detalhe que parece escama de peixe, todo escamadinho, mas muito delicado, muito sutil o detalhe, e assim, ele forma o corpo muito bonito, como a gente pode ver na modelo. Realça o corpo da mulher, deixa ela realmente muito bonita, e com certeza faz a diferença. Isso. Ele tem um detalhe, Cass, ainda, que eu acredito que dá pra você valorizar mais ainda ele, e até seguir um pouquinho a tendência do color block, se você quiser, joga no cinto. Ele te possibilita isso, por ser muito colado, às vezes até pra você dar uma disfarçadinha, em algum lugar, aquele macaco que você não gostava, e você coloca um cinto que ele fica maravilhoso também. Muito lindo. E o próximo chega com seu charme. Nossa, esse foi a Gola Dior, né? Muito lindo. Gente, uma calça surpreendente, que ela tem um cos maravilhoso, eu fiquei apaixonada nessa calça, já tô querendo uma pra mim, forma o corpo lindamente, me disseram já que é confortabilíssima, e a blusa com a Gola Dior, como a Kézia falou, maravilhosa, um tecido espetacular, e assim, com jeans ela fica um pouquinho mais casual, se você colocar com uma calça social, ela já vai ficar requintadíssima, ou uma saia, vai ficar maravilhosa com a amarração do lado, eu fiquei apaixonada nessa blusa. E o tecido, ele tem um leve brilho, né? Muito lindo, né? Parece um cetim, mas não é, muito lindo esse tecido. O tecido e a Gola valorizavam demais essa blusa, ela ficou assim, muito requintada. E essa blusa, toda mulher deve ter uma blusa como essa, né? É peça coringa, né? Até pela cor também. É verdade. Sejana, quero agradecer a sua participação e aproveitar, contar as novidades que tá acontecendo aqui na DRAP. Olha, tem peças aqui, por exemplo, blusa a partir de R$69, calças a partir de R$39, cintos a partir de R$19, carteiras pra festa, aquelas carteiras lindíssimas, a partir de apenas R$39. Parece brincadeira, mas não é. Tem muita coisa bonita com o preço justo que você merece. E no mês do seu aniversário, seja janeiro, fevereiro, março, seja qual for o mês do seu aniversário, você chegar aqui na DRAP, você tem 10% de desconto. É! Não fez cadastro, nem nada. Olha, eu vi no programa da KES, hoje é meu aniversário, ou é o mês do meu aniversário, eu quero comprar, quero 10% de desconto. Você tem na hora. Agora, gente, tá perdendo tempo, né, Sejana? Tá perdendo mesmo, aproveita e corre pra lá. É verdade. Bom, vamos falar dos horários. De segunda a sexta, das 8 até as 19 horas, a DRAP tá com as portas abertas. E no sábado, das 8 até as 13 horas. E você conhece a DRAP através do site www.drap.com.br ou pode vir até a loja na Avenida T2, uma quadra abaixo da T9. E agora fica a dica pra você. E agora só não vai arrasar se você não quiser, hein?